E depois de três anos à frente da UAB Alagoas, Tiago Bonfim se prepara para deixar a presidência da Ordem. Mesmo com uma gestão considerada por muitos como discreta, ele conseguiu eleger a sua sucessora, Fernanda Marinela. E para fazer um balanço desse triênio, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Tiago Bonfim. Olá, boa tarde, presidente da Ordem. Tudo bem? Boa tarde, Jaqueline. Seja bem-vindo de novo aqui ao Jornal do Dia. Bom, qual o balanço que o senhor faz então da sua gestão? Bom, acredito que nós conseguimos fazer uma gestão que cumpriu os dois papéis principais da Ordem, que são simultâneos, que são os papéis de atuar em defesa do advogado, valorizando a profissão, defendendo as prerrogativas da classe, estimulando o mercado de trabalho da advocacia e, ao mesmo tempo, atuar em prol da sociedade. A UAB também tem como missão, uma das suas missões principais, ser um braço da sociedade civil. Se o senhor pudesse destacar três pontos altos, três pontos positivos da sua gestão, o que o senhor destacaria? E existem pontos negativos também que o senhor destacaria? Veja, uma instituição do tamanho do porte da UAB, naturalmente, as demandas se sucedem, surgem novos desafios a cada dia, então é natural que não se consiga atingir todos os objetivos que foram propostos, até porque você também precisa se debruçar em relação às situações que você não imaginava e que ocorreram. Eu diria que nós conseguimos, como um dos principais pontos, democratizar a gestão da UAB, tornar a UAB mais próxima do advogado, fazer com que o advogado tenha acesso direto à instituição. Também conseguimos tornar a nova sede da UAB funcional. Nós recebemos uma sede pronta, finalizada em termos físicos, mas que era preciso mobiliar, que era preciso torná-la funcional. Tivemos também a criação do processo eletrônico no âmbito da UAB. Nós virtualizamos todos os procedimentos, o que gerou para a UAB não só uma economia financeira, mas também deu mais comodidade ao advogado, que de onde ele estiver, ele pode acionar os serviços da ordem pela internet, realizar uma série de serviços, requerer providências, tudo pelo computador, através do site da UAB. Agora, o senhor concorda com o que muitas pessoas dizem em relação à sua atuação mais discreta, em questões como política, por exemplo, políticas? Eu acho que as pessoas confundem muito descrição com omissão. Eu, naturalmente, nunca tive o objetivo de utilizar a UAB como trampolim político para nenhum cargo ou para nenhum outro posto. Então, o meu objetivo sempre foi trabalhar em prol da classe. Então, eu não busco holofote, não busco câmera de televisão, não busco espaço na mídia. O que eu busco é desenvolver a minha instituição e valorizar a minha classe. E acho que a maior resposta, do ponto de vista político, foi dada nas urnas. A eleição da sucessora. A eleição da doutora Fernanda Marinela não só comprova que o eleitorado entendeu que ela era a melhor opção, do ponto de vista de qualificação, do ponto de vista de propostas, mas também uma chancela à gestão. Até porque, se não se apoiasse a gestão, o eleitor não teria escolhido a candidata indicada e apoiada pelo atual gestor. Então, isso significa que os advogados aprovaram a sua gestão, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Naturalmente, quem se dispõe a ocupar um cargo público, principalmente o de presidente da UAB, tem que lidar muito bem com críticas, com sugestões, com ideias. Mas, é como eu sempre digo, as críticas políticas são respondidas pelas urnas. O senhor falou agora há pouco sobre a sede da UAB, que também foi alvo de algumas críticas. Muita gente disse que o prédio foi de custo muito alto, a manutenção também é cara, existia um clube para os advogados lá, enfim. Qual a avaliação que o senhor faz? Era realmente necessária uma construção daquele porte? Veja, eu quando assumi, o clube já não existia e a sede já estava pronta. Então, obviamente, isso não foi uma decisão minha, nem de minha gestão. Mas, de fato, a sede histórica no centro é uma sede que já não atendia mais os anseios, não atendia mais as necessidades da advocacia e da sociedade e era preciso, sim, uma nova sede, um novo espaço. De fato, pela localização à beira-mar, existem custos muito elevados de manutenção, que nós tentamos sempre diminuir de acordo com as possibilidades, mas acho que a localização é uma localização muito boa, muito acessível e, apesar de não ter sido responsável nem pela escolha do local, nem pela construção, entendo que a sede hoje atende às necessidades da advocacia. Então, vamos lá. Quais são os planos do senhor, então, para 2016? Bom, retomar as atividades profissionais, os projetos, investir cada vez mais, me dedicar à advocacia, ao meu escritório, continuar com a minha atividade acadêmica, finalizando aí meu curso de doutorado, que está temporariamente sobre o Estado e não me afasto da ordem, continuo na instituição, fui eleito na chapa como conselheiro federal e pretendo dar minha contribuição agora no Conselho Federal da OAB em Brasília. Foram três anos positivos que o senhor considera? Três anos positivos, muito positivos, é um trabalho voluntário, não só o de presidente, mas dos diretores, dos conselheiros, dos membros de comissão, nós não recebemos qualquer tipo de remuneração, mas é um trabalho extremamente gratificante, porque você tem a oportunidade de, eu particularmente penso assim, de retribuir à advocacia tudo o que a advocacia nos dá. Eu sou um profissional extremamente realizado e creio que esse período serviu justamente para que eu retribua à minha instituição tudo aquilo que ela me dá. E acredito que todos os advogados, em algum momento da sua vida, deviam dar essa contribuição, conhecer o funcionamento da OAB, participar de uma comissão, se candidatar a presidente, a diretor, enfim, a um dos vários cargos, para que efetivamente a gente possa contribuir com o fortalecimento da nossa profissão. Ok, Tiago, muito obrigada pela presença, uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada. Obrigada.